Música Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz Que eles achem os seus caminhos Que eles sejam amados, vivam iluminados Nossa prece de filhos é prece de quem agradece Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais Que eles brilhem os seus caminhos Louvem e sejam louvados Sejam recompensados Ilumina, ilumina Vossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Que eles achem os seus caminhos Que eles achem os seus caminhos Também que sejam amados Vivam iluminados Nossa prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Obrigado.